Os corpos das 20 primeiras vítimas malaias identificadas do voo MH17 chegaram a Kuala Lumpur. As autoridades malaias decretaram para esta sexta-feira um dia de luto nacional. O avião da Malaysia Airlines tinha saído de Amsterdão a 17 de julho, com destino à capital da Malásia e sobrevoava o leste da Ucrânia, palco do conflito entre as forças de Kiev e separatistas pró-russos, quando foi abatido. A bordo encontravam-se 298 pessoas, os restos de mais de 220 vítimas foram posteriormente transportados para a Holanda para serem identificados. No avião viajavam 43 cidadãos malaios. Até ao momento foram identificados os corpos de 28.